Oi, meu nome é Beatriz Temporo e tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo no museu da FIFA que fica aqui em Zurique, estamos aqui, então se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, vai lá no meu Instagram que eu sempre posto dia a dia aqui pra vocês, que é esse cara passando, meu Deus, gente tá frio viu, ó e eu tô aqui aquecidíssima E aí vamos entrar no museu agora, tá bem? Aí eu vou mostrar o museu pra vocês, depois eu mostro quanto foi pra cada pessoa e tudo, então bora E chegamos aqui, tá aqui o museu, gente, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês, vamos atravessar aqui pela faixa, né, pra não ter grandes conflitos e bora que bora Deixa eu já contar pra vocês que a taça do mundo, ela fica aqui na sede da FIFA, ela não vai pro país que ganha A taça que vai pro país que ganha é a réplica, então é uma réplica de primeira linha, tem acho que 6kg, tudo bem parecido, pesadinho, no mesmo nível, mas a original fica aqui Não é permitido entrar com mochilas e casacos dentro do museu e aí tem esses armários aqui com o nome de vários jogadores Mas você precisa colocar um franco suíço aqui, ó, pra conseguir fechar o armário E aí depois você consegue pegar a moeda de volta, é só colocar a chave ali e pronto Mas aí, ó, tem de vários jogadores aqui, ó, tá Cristiano Ronaldo Assim que a gente passa aqui da recepção, tem essa parte aqui, ó, ó, Maradona, ó, o Messi Vamos ver onde tá o Brasil Aqui é o Brasil, ó Brasil Ai, aqui tá as camisas África África Olha lá, do Brasil Aqui estão todas as amarelas As azuis Que top Haiti Aí tem as verdes Gente, aqui é uma loucura, ó Lotado Aqui tem a irmã Aqui tem as brancas, as vermelhas Ó, a Croácia, aquele menino Brasil, né Ai, que bonitinho de bermuda, né Cadê? De Portugal Aqui é de Portugal Logo aqui na entrada também tem as últimas bolas que foram usadas na Copa do Mundo Elas estão assinadas, mas a gente não sabe por quem, a gente não conseguiu identificar, mas não são os jogadores Pelo menos a gente não identificou E logo na entrada tem uma linha do tempo contando sobre as Copas do Mundo, quem venceu, os times, gente, é muito legal essa parte Além disso, tem esses artigos como essa bola Gente, essa bola, meu Deus Como que eles jogavam assim antes E aí conta muita coisa em fotos dos times É bem, bem legal E olha só esse roxinho aqui Será que vocês reconhecem de quem é? Essa foto é bem antiga, né Mas eu acho que vocês vão reconhecer quem é sim E pra quem falou Pelé Acertou, gente Olha só, tem várias dele aqui, ó Ó, aqui quando o Brasil ganhou Aqui outra Gente, os jogadores Gente, não conhece ninguém Óbvio, né Não era nascida Aqui E é uma linha do tempo bem completa Que vocês podem ver que também tem réplica dos troféus E a linha do tempo tá bem completinha Tem aqui também o ano de 2022 Mas ela não tá completa Acabou de acontecer, né, gente Então tudo bem Mas já já eles devem tá colocando aqui pra atualizar essa linha do tempo E a linha do tempo E olha só que legal Os emblemas da FIFA da época O apito O tempo Gente, é muito legal Você viaja Gente, olha como que ele marcava os gols No papel Chocada 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 Parece aqui que eu tô no... 360, gente Mas é só um 180 Com vários espelhos Pra parecer que é bem maior Mas aqui é muito legal É legal que tem um telão E vai passando vários jogos Que teve da Copa do Mundo E tá aqui ela, gente A oficial taça da Copa do Mundo Lindona demais E você tá doido E olha só quem tá aqui representada também Marta Gente, na verdade Estão todos muito representados, né Mas eu tô falando os que eu mais conheço Que são esses, ó Tem aqui também a camisa da Marta Camisa 10 Top Eu achei essa parte muito legal Porque conta a história muito detalhada Tem ali o ingresso Preço do ingresso Como era a camisa da época É muito legal, gente Eu adorei essa parte Olha aqui Tem o Brasil em 1950 Eu nem era planejada nessa época, ó Tem aqui o Maracanã A camisa do Brasil da época Olha só Muito diferente de hoje em dia, né Tem também o ingresso aqui do lado E olha esse que top Tem o desenho das camisas na época, gente Sem contar que tem todas as bolas de Copa do Mundo aqui E também tem as assinaturas de alguns jogadores que já passaram por aqui Olha só E aí também tem a história Quem tava no time Qual ano Quem ganhou É muito, muito legal E olha essa parte aqui Que tem as chuteiras Gente, de 1920 Olha essa chuteira Como eles jogavam bola Gente, olha a evolução das chuteiras Olha essa de 1954 Pra essa de 2014 Sério, mudou muita coisa, gente É muito legal ver isso, né Tem aqui também as bolas, ó A evolução das bolas Inclusive Essa bola aqui, ó É a que foi jogada na Copa do Mundo do Brasil E o legal é que tem essas cabines interativas Que você pode fazer parte da história Igual esses menininhos que estão lá dentro Narrando os jogos que já aconteceram E aí sai o som do lado de fora E são várias partes interativas que tem aqui, ó Olha como que aqui é bem grande Bem bonito Olha lá no fundo as camisas E aqui também, ó Tem os mascotes, né De cada Copa Miniaturas, né Claro E eu achei isso aqui A ideia genial, gente É simplesmente A maquete Do Maracanã Olha só Tá aqui No meio da FIFA Eu achei incrível Gente, agora imagina a importância Do Maracanã Tá aqui representado No meio da sala Na FIFA Não, eu juro Eu tô chocada E claro que eu fui participar De alguma atividade interativa, né Porque se não for passar vergonha Não sou eu E eu peguei esse aqui, ó Que você escolhe Alguma dancinha De algum jogo E eu escolhi Essa aqui, gente, ó É assim que ficar repetindo O que o bonequinho lá Fica fazendo, ó O menininho do meu lado também Limitando Assim que ficar com os pés ali E aí você vai fazendo pontos É uma pontuação, sabe E o melhor É que tem a gravação Do que você dançou Então você ainda Passa vergonha E vê a vergonha É muito legal, gente Eu achei o máximo E quem aqui lembra Da Jabulani Que tá aqui do lado Da camisa da Espanha Que foi a que ganhou Na Copa da África Em 2010 E aí aqui do lado A blusa do Neymar, né Copa de 2014 Que foi no Brasil Tem aqui a bola Brazuca A Alemanha Infelizmente Tá aqui também Brincadeira E aí, gente Tem muitas coisas Que eles doem Deixa lá É muito legal Olha só que lindo Que ficou Representando o Brasil Aqui Aqui a França Campeã de 2018 Com chuteiras Camisas Enfim Tá aqui Algumas coisas Simbolizando A Copa do Mundo E do lado Gente Já tá aqui A Copa do Mundo Do Catar Não tem nada ainda Tá recente Mas o espaço Já tá aqui Pra eles colocarem E tem o espaço Pra 2026 já E essa parte Eu achei muito legal São cadeiras De estádios Que já foram Palcos, né Da Copa do Mundo Gente, ó A maioria aqui É do Brasil Inclusive Olha essa aqui De Belo Horizonte Do Mineirão, gente Minha terrinha De Belo Horizonte E tem uma sala de jogos, com todo jeito que vocês imaginarem, vou mostrar pra vocês, claro. E essa, sem dúvidas, é a parte, assim, mais legal de todas, que você perde horas aqui, até porque tem fila, gente, ó. Não é pago, já tá incluso no ingresso, só tem uma fila básica, bem grande, inclusive, pra participarem. E é muito cheio, ó, tem muita coisa pra fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Vocês podem reparar que tem muitas crianças nessa parte, tá bem cheio, então a dica é, cheguem cedo pra conseguir aproveitar muito essa parte aqui. Eu achei essa parte muito legal, porque, além da exposição, né, das taças, tem também mostrando a evolução dos jogos, gente. Que legal! Juro, muito top, muito interativo, vale muito a pena vir conhecer a FIFA. Olha só, de 2010. Aí, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo... Aqui tem no computador, que o pessoal tá jogando. Vocês tão vendo que tá muito cheio, né, então, bom chegar cedo. Olha só isso que os meninos tão jogando, gente. Muito antigo esse Playstation, muito antigo. E aqui nessa parte tem três cadeiras com tablets, com três coisas diferentes em cada tablet. Nesse aqui, ó, são as músicas das Copas do Mundo. Eu coloquei essa do Brasil pra gente ouvir um pouco de 2014. Tem como se aumentar o volume, diminuir e, mesmo assim, não atrapalha quem tá próximo ali, porque fica o som todo dentro dessa bolha, gente. Muito legal! No final, é claro, tem essa lojinha, gente. E deixa eu contar o negócio. Primeiro, preço da camisa do Ronaldo. Meu Deus do céu! É, mas lembre-se de guardar o ingresso de vocês, que pra entrar nessa sala, precisa colocar o ingresso, tá bem? E só assim você consegue sair. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente pagou, gente, 25 euros no site deles pra vir pra cá. E, assim, eu acho que super valeu a pena. É muito interativo, conta toda a história. Foi tudo muito top. Também pode comprar aqui na porta, também pode comprar aqui na porta, tá? O ingresso, mas a gente prefirou comprar online, porque aqui tem filha e tal. E aí você já evita perder esse tempo. Mas é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. Um beijo, tchau!